Próximo personagem da coleção Walt Disney World Resort é o Pateta Locomotiva. Tanta beleza, tão radiante, tão irresistível. Poxa vida, isso que eu chamo de delícia. Pode crer. Poxa vida, isso que eu chamo de delícia. Poxa vida, isso que eu chamo de delícia. Poxa vida, isso que eu chamo de delícia. Poxa vida. Poxa vida, isso que eu chamo de delícia.